Eu votei e tu votaste, ele votou. São deputados, nós votaste, eles votaram. Eu errei e tu erraste, ele errou. Lóvis, ambos, nós erraste, ele se erraram. Falharam! Ora, quem é que falhou? Foi o Conselho de Revolução que ainda não vingou. Ai, eu votei pelo Socialismo. Tu votaste pela monarquia, ele votou pelo comunismo. E nós votávamos pela democracia. Mas qual democracia? Esta, esta, esta. Mas isto é que é democracia. Oh, eu escolhi, tu escolheste, escolheste. Vós escolheste, nós escolheste. Eu perdi, tu perdeste, ele perdeu. Nós perdemos, nós perdeste, eles perderam. Desapareceu. Ora, quem é que desapareceu? Ora, quem é que desapareceu? Foram os filhos da... Os filhos da... Bem, os filhos da Maite e os Pareus. ... Ai, eu votei pelo Socialismo. Tu votaste pela monarquia, ele votou pelo comunismo. E bom... E nós votávamos pela democracia. Mas sem burguesia, porque se não, não, voltámos à vaca fria Ora, ora, nós parece que ainda estamos na mesma porcaria Ai, e o grameito, o gramástilo, o gramó Nós gramamos, vós, gramástilos, gramaram E o mameito, o mamástilo, o mamou Nós gramamos, vós, mamástilos, mamaram As mamas também secaram As vacas bobres no chão